Cães se adaptam a ambientes e a indivíduos. Então, o que você fez com ela? Por só você treinar ela, você tem uma conexão com ela que ninguém mais tem. Quando eu tinha isso de eu treinar, de eu dar aula para os cães, acontecia a mesma coisa que está acontecendo com você. Então, posso te falar, você está sendo a destradora dela e as outras pessoas estão sendo as pessoas de casa. Ela tem recompensas que ela não tem com você com eles. Então, ela sabe que com você vai rolar de um jeito e o jeito que vai rolar com você já está muito bem estabelecido. Ela sabe onde ela ganha, onde ela perde. Só que o jeito com eles, é por isso que eu falo, o cachorro se adapta ao indivíduo. Com eles, são indivíduos diferentes, são pessoas diferentes. O que eles fazem? Eles têm formas recompensadoras diferentes da sua. Ela não foi ensinada como ela tem que ganhar com eles. Ela foi ensinada como ela tem que ganhar com você. E com eles, eles não sabem fazer a mesma coisa que você faz. Talvez ela até esboce comportamentos parecidos, buscando o reforço que foi introduzido para você. Mas eles não sabem dar. É muito louco, né? A gente cria uma conexão diferente. E eu acho que o legal do Manual do Cão Ideal é isso, né? Porque se a gente for pegar um presencial, pô, é difícil todo mundo estar todos os dias, todos os treinos. Quando a gente pega o Manual do Cão Ideal, cara, o negócio tá aí, você assiste de madrugada, assiste de manhã, assiste no ônibus, assiste não sei onde. Cada um assiste a hora que quiser. E todo mundo consegue seguir o mesmo passo a passo. É muito louco, né?